O Inmetro lançou uma pesquisa sobre os acidentes de consumo, que são aqueles acidentes que acontecem quando um produto ou serviço provoca um risco à saúde ou à segurança do consumidor, mesmo quando utilizado conforme as instruções de uso. O objetivo da pesquisa é identificar os produtos ou serviços de maior risco e também aprimorar os critérios de avaliação. Qualquer pessoa pode participar. E para responder ao questionário, basta acessar o site do Inmetro na internet até o dia 28 de janeiro e responder as questões. O endereço eletrônico é www.inmetro.gov.br barra pesquisa. De Brasília, João Pedro Neto. De Brasília, João Pedro Neto.